Música Pode ser só liberdade, algo do qual você nunca mais vai querer se libertar É o instante em que quem toma posse do seu corpo é a adrenalina Como se de repente seu corpo fosse dela, e não mais seu É fazer o tempo parar, enquanto você acelera Em 2022, que aventura você vai viver?